Sem dúvida nenhuma, o HPV está relacionado à imunidade da pessoa. Não à imunidade geral, mas sim em relação à imunidade, em relação ao próprio HPV. Então nós temos pessoas que têm problemas de imunidade geral, que sem dúvida nenhuma, elas vão ter problemas com várias doenças, inclusive o HPV. Mas em geral, as pessoas que contraem o HPV, elas podem ter uma imunidade geral muito boa, mas elas têm uma imunidade local para o HPV não suficiente para impedir que ele se desenvolva. Então ela tem doenças na região genital, como o corrimento vaginal, tem a presença de fimose, tem outras doenças na região que favorecem a persistência do HPV. Então é importante a gente avaliar a pessoa, ver se ela tem algum problema imunológico geral ou se o problema dela é um problema imunológico local. Nesses casos, a gente vai eliminar essas lesões, eliminar os fatores que favoreçam a persistência do HPV e entrar com o tratamento imunológico para favorecer a resposta local e defender as lesões que estão sendo causadas pelo HPV.